Olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like e seu joinha, você que está procurando o conteúdo do Warframe aqui, caiu no meu canal, se inscreve no canal, aperte o sininho que tem vídeo todo dia, e aqui uma série dedicada para, agora nem mais iniciantes, estamos no capítulo 66, chamado Baby Frame, então hoje eu vou mostrar aqui, para quem está acompanhando o canal, como pegar alguns mods raros, vamos mostrar aqui, esse aqui é o meu lock, tem até os vídeos anteriores explicando como formar o lock, então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar, tem esse mod aqui, que vai cair, pode cair lá, é uma missão de espionagem, então assim, você que não é muito fã de espionagem, se prepara que vai ter uma sequência grande de espionagem, tem muita coisa interessante, como essas auras, que você vai estar dropando em alguns lugares específicos, só que isso só vai estar dropando, você vai perceber, tá? Então é o seguinte, o meu lock, tá? Ele tem mais duração, tá? Qual que é a ideia? Fazer a missão rápida, sem acionar nenhum alarme, sem ser detectado, e ter a chance também de vir em algumas partes da Ivara, tá? É que essa Ivara é difícil vir, mas vamos tentar, tá? Então basicamente aqui, gente, ó, eu poderia tirar tudo que fosse de escudo aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar para vocês, ó, vou tirar isso aqui, o escudo, vou deixar aqui só uma, ó, vou tirar isso aqui também, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Então basicamente, ó, tem duração, tá vendo, ó, duração, tá? Eficiência, né, que eu quero que vocês consigam esse mod aqui, e aqui radar de inimigo, tá? Posso fazer dessa maneira aqui, ó, por quê? Porque o lock vai ficar invisível o tempo todo, tá? Então eu posso fazer dessa maneira aqui, beleza? Depois eu vou dar uma pausa aqui, ó, não tem nada demais aqui, tá? É que aqui em cima também, ó, eu não tenho outra coisa, nem vou colocar, posso colocar essa aqui, ó, poderia colocar aqui para ajudar um pouco, mas tem um, tem um, aqui, ó, Esse aqui é de correr também, não, aqui, vamos para isso aqui para vocês verem, ó, é uma área de corrida, tá? Sprint, boost, vamos lá, vamos pegar essa aqui, ó, vamos colocar essa aura lá, como o lock aqui aqui está bem suave, né? Então, sprint, sprint, opa, sprint, ó, boost, tá? Essas auras aqui, gente, você já dá para o máximo? Dá, né? É o Ender, eu já estou começando a ficar fraco, mas tudo bem. As auras, tá, gente, para quem está na Nightwave aí, ó, aperta a ESC aqui, ó, tá vendo, ó, o vidraceiro, é, eu estou aproveitando aqui, gente, deixa eu ver aqui, ó, o efeitos de créditos, tá? Então aproveita, gente, para comprar essas auras aqui, tá vendo, ó, tá? Ó, sprint, boost está aqui, tá vendo, eu comprei uma, tá? Então, quer dizer, quanto mais crédito tiver, eu vou comprando isso aqui, depois eu vou comprar todas essas auras, esses mods aqui, aí eu vou pensar em outras coisas, tá bom? Então vamos lá, seguinte, vamos lá, colocar esse modzinho aqui para ficar mais rápido ainda o nosso, a nossa velocidade do lock aqui. Vamos colocar aqui, aprimorar, tá? Por mais que ele está com a polaridade errada aqui, gente, tá? Quando eu tirei outros mods, está vazio, ó, então o que acontece? Ah, não, é tracinho, ó, beleza, show de bola, ficou até melhor agora. Tá, olha lá, olha lá, a velocidade de corrida aumentada, mais 15% de velocidade de corrida, beleza? Então vamos lá, vamos fazer dessa maneira aqui, ó, você vê que não tem nada. Qual que é a ideia? E eu vou mostrar aqui para vocês um lugar, que é onde eu decidi farmar mais os itens raros lá, tá? Vou aproveitar e mostrar para vocês quais são os itens, peraí, vamos vir aqui, ó, no universo. Universo mods, mods, tá? Para descobrir qual que é o nome, tá? Vamos lá. Eu até marquei aqui, ó, chama Hell. Hell, Hell, Hell Chambers, aqui, ó. Tá, olha lá. Aumenta o tiro múltiplo, tá? Que é legal também. Aí tem o Jaime Hounds aqui, ó. Jaime Hounds. Aqui, isso aqui também, tá vendo? Aqui já dá o status de gelo para a sua arma, tá? Aqui, mas a gente tem também aqui, caiu lá. Scarlet, escar, é isso mesmo? Não, é escar, esse aqui, ó. Também cai lá, ó lá. Aqui também dá para escoper, tá vendo? Dá o quê? Dá, dando igre mais seus status, tá? Então tem alguma série de mods legalzinhos lá. Tem um, vamos ver aqui, outro. Inferno. É isso o nome? Ah, dá, eu vou mostrar para vocês. É isso aqui, ó. É, é isso aí, tá? E o Streamline, vocês viram lá, tá? É isso aqui, ó. E tem outros modzinhos aqui também, lá. Tá, e Streamline. Aqui, beleza? Então, vamos lá, seguinte. Vamos lá mostrar onde que a gente vai estar farmando isso aqui. E é uma missãozinha rápida, gente, tá? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui na sua navegação para a TX, tá? Vamos vir aqui, ó. É lá em Saturno... Ó, Johnny, tá vendo? Missão de espionagem, tá bom? Deixa solo, tá? Lembrando, deixa no solo, você pode apertar pausa. Vou dar OK aqui, tá? Ah, gente, antes de eu ir para lá... Você já deve ter esquecido. Estou me esquecendo. Qual arma? Você pode usar várias armas, tá? E eu estou usando aqui uma fumin, tá? Antes de ir mais nada ali, aqui, ó. Deixa eu aprimorar. Ó, estou com uma fuminha aqui. Estou colocando. Eu coloquei uma batatinha amarela nela, tá vendo? Ó. Eu pus um catalisador. Tá? E estou opando ela. Por enquanto, está na primeira forma. Mas, ó. Dá falta de bola lá, tá, gente? Tá? Beleza, ó. Estão quatro modsinhos, ó. Show. Entendeu? Para fazer aquilo lá, está suficiente. Depois eu vou aprimorar isso aqui mais. Vamos lá. Porque a fuminha, o que acontece? A fuminha, gente, ela não faz barulho. E você pode vir aqui no mercado, ó. Olha lá. Procurar. Fumin. Opa, fumin. Aqui, ó. Olha lá, fuminha, ó. Custa 20 mil de diagramas aqui, ó. 20 mil de diagrama. Beleza? Compra aqui, ó. Vou até comprar para vocês verem, ó. Tá? Mais um aqui, olha lá. 20 mil, tá? E é assim, gente. Ela não tem nada, simpática. É só o diagrama que você vai construir. É uma arma muito boa, tá? Então, quem quer... O que mais tem isso aqui? Vai ser oito, ó. Vai ser oito, vai ser oito. Então, é o seguinte, ó. Essa é uma arma que vale a pena sempre o dar, tá? A fuminha. Show? Junto com o Loki aqui. A gente já faz estrago. Vamos lá. Vamos continuar lá a missãozinha de espionagem. E vou fazer umas... Acho que umas duas vezes. Porque ela tem uma diferença. E vou explicando aqui para vocês. Vamos fazer rapidinho aqui, tá? Vamos lá fazer. Dione. Dione? É Dione. 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 Essas bagaça aí. Bom, deixa o seu likezinho aqui. Estamos no capítulo 66 do Baby Frame, gente. Capítulo 66. Não tenho... Eu tô gritando. Já passamos... Passamos do primeiro mês. Fazendo vídeo todo dia. Dois vídeos por dia. Teve dia que teve três, viu? E quando... Eu tô fazendo dois vídeos, mas se aparecer alguma coisa nova aí no... No Warframe, a gente taca também. Então, beleza. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu vou... Ó. Eu vou usar o... Ó, essa Loroquim também cai bastante aqui, tá? Essa Loroquim. Já uso dois, pra não ser detectado. E vou fazer direitinho nas missões, tá? Eu vou fazer na sequência A, B, C. Aqui, ó. O bom é que do Log, assim, que ele tem essa... Ó, peguei mana, né? Tô matando pra pegar mana, né? Ó. Mais mana aqui, tá? Vamos lá. E uma coisa que eu peguei bastante aqui, gente, foi escultura E.A.T.A.M. Opa, até eu me confundi aqui agora. Não, pra cá, pra cá. Dual 2 de novo, pra ninguém me ver. Aqui, ó. Peguei as paredes. Você pode querer matar ou não, tá? Mas é que, como ele tem pouca mana, gente, então a gente precisa estar matando ele aqui pra conseguir mana, tá? Aí você aproveita, ó. E é bom que isso que você nasceu no alarme e ninguém te vê. A fominha é silenciosa, tá? E forte. Vamos lá, pra ele tá aí lá no ar primeiro. Matar mais um bichinho aqui. Acabou, nem vi, né? O 2 tá perto do 2 aqui, pra ficar invisível, tá? É por aqui? Eu sou... Pensa a pessoa que é confusa nisso aqui. Eu vou pro elevador, pra... Ah, é por dentro aqui, ó. Tá? Seguinte, eu vou fazer aqui, porque já fiz muito. Ó, vou vir aqui, ó. Vou botar o sininho aqui, gente, tá? Esse daqui... É essa bolinha. O que você vai fazer, ó? Tem laser aqui, tá, gente? O que você vai fazer aqui? Vai vir por aqui, ó. Eu vou bater nessa parede aqui. Ó, colei. Vou bater naquela outra parede aqui, ó. Colei, tá vendo? E vou na parede, ó. Ó lá. Vou na parede aqui de novo. Vou de novo a parede aqui. E vou de novo aqui, ó. Eu não tô mais invisível. Vou apertar o 2 de novo. Pra ficar invisível. Vou descer aqui, ó. Vou dar um, tipo, um pulinho, entendeu? E aqui eu vou só descendo aqui, ó. Descendo aqui, não atirei nada. Opa, eu errei aqui. Desço de novo. Tem um bichinho de laser lá, gente, ó. Vou aqui invadir o painel. Tá? Você pode usar um atalho ali, que eu também tenho um atalhozinha. Tá? É aqui. Aqui, não tem nada. Geralmente, alguns deles tem uns... Tem uns... Tem uns... Uns raio laser em cima, tá, gente? Eu vou apertar o 2 aqui pra tirar. 2 que é invisível de novo. E agora eu vou terminar a missãozinha aqui, ó. Tá? Vou partir pro próximo. Sempre dá pra abrir uma portinha perto. Vê se abriu uma portinha perto. Ah, isso aqui não precisou. Aqui é do lado aqui, ó. Vai ter uma passagem aqui, ó. Sai. Não bate em ninguém, gente. Pra nacional alarm, tá? Pra ter a chance de drop maior, tá? E agora vambora aqui, ó. Agora vamos pôr o B. É uma maneira rapidinho de fazer a esplanagem. Uma distância. Pela 2 e... Vai! Aí. Mais vezes. Faz tudo mesmo sem entrar no cano, né? Vamo lá. Vistoia aqui. Não. Vem pelo cantinho ali. Vamo matar ela. Tem pouca mana. Vai olhando se tem nenhuma estrela Yatan. Vamo lá. Não tem nada aqui, então vamo lá. Esse aqui, ó. Uff. Eles são iguais, tá, gente? Eles só mudam um pouco a ordem, mas... Ah, eles são quase sempre iguais. Esse aqui, ó. Hum... Tá, esse aqui é mais fácil. Vou desfazer isso de alto do chão. Só pra matar o bichinho lá. Tá? Aqui, ó. Esquece eles. Vai lá pro fundo. Vou pegar o 2 pra ficar invisível, senão... Vem aqui. Tá? Mato isso aqui e vou até aqui embaixo, ó. Outro negocinho que não tem. Daqui, o que eu faço, ó. Eu vou vir aqui, bem no cantinho aqui, ó. E vou dar um impulso pra lá. E vou pular direto, ó. Pulei. Pulei. E segurei. E vem aqui, ó. Abro aqui. E... Vamo lá. Aqui... Deixa eu ver se tem laser. Esse aqui não tem laser. Também eu posso... É, não tem. Deixa eu decodificar de novo aqui, ó. Se você tem que tá automático, eu vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui. Quando eu finalizar, aqui na minha Parazon. O que eu tenho na Parazon, tá, gente? Que eu acho que tá bem interessante. Que eu coloquei... Dá pra fazer 100 também, tá? Porque eu esqueci de falar pra vocês sobre isso. Opa, a celinha. Peraí, cêlinhas. Agora que a gente vai pra fora e vamos pro C. Aqui tá lá embaixo, aqui, ó. Ontem eu peguei 4 esculturas aí, a tanque. Não quero acionar nenhum alarme pra ninguém me detectar. Cedeu 2 de novo, pra ficar invisível. Vamo lá. Ah, essa aqui que é um pouco mais chata. Não, sim, chata. Ela é fácil, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Ó, aqui é o seguinte. Rápido. Vai lá, rápido. Estou isso aqui de cima. Aqui, às vezes, esses lasers, às vezes, vão estar aqui em cima, tá? Então, quando eu tá pro baixo, eu vou por cima aqui. Tá? E aqui vai ter um inimigo ali macho. Cadê? Tem um... Sempre tem um carinha aqui. Cadê tu? Pode matar ele. Vem aqui, ó. De novo. Já foi automaticamente detectado. Aqui. Perto 2, pra ficar invisível. Lembra, foi por cima, né? Ah, eu não quero acionar... Não! Ah, eu peguei pro baixo. Mas tudo bem. Não faça isso em casa. Vamos rápido aqui, ó. Ah, sagou barato. Mas tudo bem, né? Você tem que fazer isso aqui, gente? Tem que ser detectado, tá? Ai. Vamo fazer de novo. Só mais uma vez aqui, porque... Aí... Que tem uma... Ó, tudo bem. Aquele FOIBC era minha, né? O que aconteceu, ó, gente? Aqui, ó. Onde foi que eu errei? Peraí, sai um pouquinho, bichinho. Tô vendo aqui, ó? O alarme tá aí embaixo, né? Eu fui por cima, mas eu correguei e passei por baixo, tá? Aí eu vou perder um pouco do drop. Tem uma chance de vir aí pra parte da Ivara. Então, se eu tenho que fazer perfeito, pra que venha a parte da Ivara, tá, gente? Vamos... Agora que a gente fez o besteira aqui. Vamo lá, de novo. Eu vou mostrar para a Zon. Pra vocês terem uma ideia também, né? Vamo lá. Opa. Não, não. Era um... Vamo lá, essa aí que está aí. Porque mesmo que eu tenha feito as três vezes, teve uma falha aqui. O alarme foi acionado, tá vendo aqui, ó? Identificado, rush, né? E o legal, sempre você vai conseguir uma relíquia mesmo aqui, tá, gente? Sempre. E vem Cérela Oroquim. Antes de refazer aqui, eu vou te mostrar para vocês a minha Parazon. Vocês perceberem que eu não tô clicando ali, pra decodificar, e tinha hora que é automático. Isso aí é caso do modzinho que tá lá, tá, gente? Então, vamo refazer e vou mostrar aqui pra vocês. Vamo lá. Até eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o Parazon. Então, vamo cá. Clicou aqui, no arsenal, tá? Parazon, aprimorar, tá? Ó. Esses são os mods que eu tô conseguindo bastante modzinho legal, tá vendo, ó? Eu uso esse, tá vendo, ó? Mais oito segundos pra invadir, né? Intruder. Ultraceable. Ó lá. Invisível por cinco segundos após a invasão. Então, você pode perceber que uma vez eu clico lá, e você vira que sempre tá o dois, o lock, e isso aqui deixa mais quinze segundos de invasão, de invisibilidade, que eu acho muito bom. E esse eu acho muito legalzinho, tá vendo, ó? Auto-breech. Mais cinco por cento de chance de completar a invasão automaticamente. Beleza? Então, vamo refazer a missão. Tá? E eu prometo, dessa vez, não errar. Ó. E o detalhe, olha só a minha nave, ó, gente. Ó, ó. Ó o que aconteceu lá, e a Thun. Tá vendo? Ali, no chão, no cantinho, no teto, tá vendo? Ó. Isso aqui, tá? Eu tô conseguindo criar missões diárias, ó. Tem bastante aqui, ó. Ou fazendo esse monte de espionagem, né? Aqui que eu tô pegando bastante, tá? Essa missãozinha aqui, ó. Todo dia tem essa missão, tá? Vamo fazer de novo aqui em Saturno, ó. Cadê... Doninho, lá. Agora eu vou fazer mais de boa. Vamo fazer mais de boa, né? Porque ali foi muito rápido e... Assim, tem uma parte da Ivara, que ela tem... Acho que é 5%. Depois a gente vai entrar em detalhes, tá? Que é o sistema da Ivara. É o sistema. E você vai ter que fazer essa missão várias vezes pra dropar aqui, gente. Infelizmente, não tem em outro lugar. Vamo lá. Vou fazer de novo. Então, apertar o 2. Tá aí, vamo lá. Rápido. Você vai fazer rápido. Pega o maná aqui. Tem um bicho aqui. Ah, já vai ter um tapa. Aqui vai ser rapidinho, tá? Opa, aqui eu errei caminho. Mas... Tá fazendo o mesmo maneiro ali. Tá, o 2 de novo. Vou acabar com a minha... Pro baixo. Ah, é aqui, ó. Vou apertar aqui. Ó lá, viu? Que automaticamente ele já fez. Esse aqui é o mesmo? Não, esse aqui não é. Esse aqui é o docentinho. Esse aqui eu já vou pular ali. Eu vou fazer muito rápido, porque ele já fez tantos aqui, ó. Ó. Outra maneira de fazer também, gente, é o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui. Ó, esse aqui, ó. Vocês são nisso aqui. Nesse aqui, um detalhe. Esse laser, gente, que eu quero mostrar pra vocês, ó. Vou ver esse laser aqui, ó. Ó, olha o que ele faz, ó. Ele vai pra lá. Tá vendo? Ó lá. E ele pega você. Prevente o lock, tá? Espera ele voltar pra cá, ó. Foi. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou apertar o Y. Ah, não perdi. O Y, gente, ele é um atalho, tá? E aqui vai ter uma saída aqui, ó. Pra cá. Ih, vai embora. Vamos lá. O Y, eu já se lembro depois de vocês, que é a parte de atalho. Se for um consumível lá, que ele faz aquele negócio automaticamente, tá vendo? Opa, não. Não, não tem ninguém me veja. Tem você. Tem alguém pra trás? Não. Ele quer fazer perfeitinho, tá vendo? Sem ninguém acionar o alarme. Vou no B primeiro. Tá indo no C já. Eu tô batendo aqui pra cair mana, tá, gente? Vamos lá no B. Tá livre. Quero fazer aqui sem que ninguém me veja, entendeu? Aqui, ó. Vou apertar, ó. Fiquei invisível, tá vendo? Sem um lock, tá vendo? Eu tô sem um lock, ó. Sem dois locks, tá? Mas eu vou usar aqui, ó. Eu não posso passar por aqui, gente. Porque tem um laser aqui, tá vendo? Eu vou fazer aquele negócio que vocês viram lá. Eu pulo aqui no cima. Colo aqui na parede. Pulo de novo aqui. Colo na parede. Pulo ali. Colo na parede. Pulo ali. Colo na parede. Parece uma lagartixa. E vem aqui e colo na parede. Aqui embaixo, eu tenho que pular no meio ali, entendeu? Pra não ser o alarme, ó. Viu? Aqui eu vou cair aqui. Vou cair aqui. Aqui, ó. Vou fazer rápido. Apertei. E vou apertar o Y, que é um atalho, tá? É um consumível, tá? Ó, vou apertar o Y de novo. Ó. Não tem laser aqui. Vou apertar aqui, ó. E foi automaticamente aqui. Show? Aqui eu vou sair pelo cantinho, aqui, ó. Sem ser detectado. Porque aqui já... Ele foi desligado o laser, tá? E vambora. Esse mapa vai mudar pouquinha coisa de uma missão pra outra de espionagem. É quase o MES mesmo. Muda assim um... Aqui. Vou apertar o positivo, vamos lá. De novo, ó. Esse aqui já é o último, ó. Viu aquele ali embaixo, ó. Aqui, agora eu não consigo mostrar pra você. Aqui é rápido. Ó, aqui ele é igual aquele que eu errei, tá? Vamos ver. Tá em cima ou embaixo. Esse aqui tá... Enfim, de novo ali. Em cima. Pula aqui, ó. Pega o cara aqui. Já deu uma porra na cabeça dele. Vou apertar o Y aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Usar decodificador, tá? Você pode criar isso aqui. Pertei o Y. Aí tem 15 segundos que tu vou estar invisível, né? Aqui eu vou pular aqui, ó. Aqui por cima, aqui. E vambora. Uh, vai. Vou apertar o 2 pra deixar o Blocks invisível, né? Porque eu tava usando só aquele negócio da Parazon, ó. Rapidinho aqui, eu mato isso aqui. Vamos lá. Aqui não tem laser. Saiba, não tem laser. Já vem aqui, aperto. E... Perfeito. Vou sair sem que eles me vejam, entendeu? Tô com 2 aí, tem 9 segundos ainda e vai embora. Aí eu tenho a chance de vir embora, né? Olha quanto bicho. Eu nem vou bater ninguém, entendeu? Vou aqui, ó. Sair aqui, ó. Baixar, Pital 2. Porque eu ia bater alguém. Aí daqui alguém escapa do Colarme. Eu quero fazer isso aqui sem... Sem ninguém ver, entendeu? E já vou ali, ó. Ninguém aqui. Perfeitinho. Mas tem umas esculturas aqui no fundo já, uma vez. Deixa eu só tirar uma dúvida. Nada aqui, né? Não. Só o armadinho e um... Bom, vambora isso aí. Se você ficar rodando no mapa aqui, você vai achar bastante esculturinha, viu, gente? Nada aqui, nada aqui. Bora. Bom, é isso aqui foi o loot. Agora foi diferente, ó. Mas vai na fé que vem os amarelinhos aqui, gente, tá? E aqui, se der sorte, pode estar vindo também a Relíquias. Aquele que dá um rapaz da Ibarra. Beleza? Então, deixa o likezinho, seu joinha. Isso aqui é uma maneira de você estar conseguindo alguns mods errados, tá? Então, aí você tem uma lista bacana de modszinho. Eu vou deixar depois, no descritivo, quais são os mods que dropam aqui, tá? Mas o principal, eu acharia os streamlines. Pra você ter menos consumo de... Ó, eu consegui até upar a minha fome, hein? Menos consumo de... De mana. Beleza, gente? Então, é isso aí. Deixa o likezinho. Até mais tarde. Falou, pessoal. Até mais.